Eu chamo-me Mário, Mário Rui Pinto, nasci e habito em Lisboa e neste momento fundei uma pequena editora anarquista chamada Barricada de Livros, que existe há cerca de dois anos e meio, e que já editámos cinco livros. Quando aconteceu Veneza, em 1984, eu tinha 30 anos, mas o fascismo em Portugal tinha acabado apenas há cerca de 10. Portanto, eu estava numa fase ainda de aprendizagem teórica e de muitas leituras. O evento, o Encontro Internacional de Veneza foi conhecido em Portugal porque recebemos a comunicação vinda de Milão e foi publicada quer no Jornal da Batalha, do qual eu na altura fazia parte do coletivo editorial, quer numa outra revista que existia e ainda existe atualmente, chamada A Ideia. Portanto, quer A Ideia, quer ver o Jornal da Batalha, ainda existem neste momento, sendo que o Jornal da Batalha até faz 100 anos, em 2019. E, portanto, eu logo na altura decidi que iria assistir a este encontro porque era uma oportunidade única para mim de estar em pessoa, de falar, de ver com as grandes figuras do anarquismo na altura, Colin Ward, Murray Bookchin, etc. E, portanto, na altura a comunicação não era tão fácil como agora, não havia internet, não havia computadores portáteis, nem nada disso, e, portanto, estar ou se lia ou era uma oportunidade para estar pessoalmente com essas figuras. E, portanto, na altura eu lembro-me que em Veneza estive eu e, enfim, a minha companheira da altura, esteve um anarquista português muito conhecido, que já morreu, Emílio Santana, que era talvez o anarquista português mais conhecido, visto que tentou matar o Salazar, o ditador, num atentado à bomba que não resultou, mas que, anos mais tarde, a ETA fez exatamente o mesmo tipo de atentado e matou o Carreiro Blanco. E esteve também a mulher do Emílio Santana e uma outra companheira do jornal A Batalha. E, da ideia, esteve o João Freire, que participou com uma comunicação e a companheira dele. E, portanto, nós fomos para Veneza, embora separadamente. Lembro-me que, na altura, as nossas visões sobre Veneza foram diferentes, mas para mim Veneza foi uma situação única que ainda hoje me recordo, visto que não só foi essa oportunidade de conhecer esses nomes, como também foi uma oportunidade de conhecer muitos anarquistas italianos que depois se tornaram, mais do que companheiros de ideias, se tornaram bons amigos, como Amadeu Berto, Rossella Di Leo, Paulo Finzi, Luciano Lanzi, etc. Portanto, foi, para mim, um momento absolutamente mágico que ainda recordo hoje em dia. Não só porque foi o primeiro e, logo, o maior evento internacional, encontro internacional anarquista em que eu participava, como também pelo facto de ser em Veneza, que é uma cidade que tem uma magia muito própria e, a partir daí, se eu já gostava de Veneza, a partir daí, então, fiquei a gostar muito mais de Veneza. E ainda hoje, para mim, foi um acontecimento que me marcou profundamente. Eu estive recentemente, há uns anos, em Saint-Imier, mas, enfim, já participando ativamente, animando um debate, mas não foi a mesma coisa. Veneza, para mim, foi um acontecimento verdadeiramente inolvidável e mágico e que, ainda hoje, me recordo dele e, para sempre, ficará na minha memória.